Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer tudo sobre essa lâmina aí. Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal. Que nesse vídeo você vai saber tudo sobre esse canivete. Então se inscreva no canal, dê um like e bora lá pra bancada pra gente conhecer esse canivete mais de perto. Uá! E muito bem, estamos aqui. Galera, seguinte, esse canivete aqui, ele é uma imitação, né? É uma réplica de um bóler. Então, funciona assim. Ele vem desta forma aqui, tá? Foi adquirido na Shopee. Então ele vem com esta bainha. Thiago, essa bainha é de couro? Não, é uma bainha, é tipo um corino. Mas não é de má qualidade, tá? Você vê que ele tem uma firmeza. É um corinho. Mas é aquele corino, né? Mas tá aí, ó. Tá ok? Vocês perceberam, então, se vem com uma bainha assim, com este tipo aqui de alça, quer dizer que ele não possui um clipe. Quer dizer que ele é para ser carregado assim ou dentro do bolso, tá? Vamos retirar ele daqui da bainha, que eu quero que vocês vejam o seguinte. Dá uma olhada no corpo desse canivete, que bonitinho. Olha só. Galera, seguinte, tá? Esse canivete aqui, quando vocês forem ver em fotos, ele vai estar diferente. Vai estar mostrando a foto do original. Este não é original. Este aqui é um MedinChina. Mas o interessante é que ele não vem com nada escrito MedinChina, nem nada. Ele vem assim, bem simples, ó. Quem gosta de canivete assim, de madeira, com metal, vai adorar esse canivete. A construção desse canivete é uma construção bem simples. Dê uma olhada aqui, que tem as talas de madeira. Ele é um corpo de aço, ok? E tem duas talas de madeiras, aqui, ó. Dos dois lados. São iguais aos dois lados, presa por parafusos. E esses parafusos são parafusos sextavados. O corpo do canivete aqui, já nesta parte, já é em aço inox, presa também por um parafuso. Interessante sobre esse canivete também. Ele não possui nenhum olhar, ó. Então não dá para você passar nenhum paracordes, nem nada. Simples desse jeito aqui. Bem interessante quando vocês vão reparar a largura da lâmina dele. Olha só que legal. Ele tem uma lâmina bem larguinha. E abertura feita por... É uma abertura feita, não. Abertura assistida. Ó. O único jeito de você abrir ele é por esta abertura. Não tem como, porque, ó, você vê que a lâmina fica bem lá dentro. Não tem como você tirar. Só pela abertura assistida. Este canivete original, o Boller, ele é conhecido pela sua durabilidade, né? Pela sua funcionalidade. E uma coisa muito interessante que chama atenção naquele canivete original. É a abertura dele. Ele faz um som muito original dele mesmo. Como aquele isqueruzipo. Quem tem um isqueruzipo sabe. Quando você abre ele faz um plim original. Os falsificados fazem um plim, mas não é igual. E este aqui é a mesma coisa. Vou tentar que vocês escutem aqui o som. Viu como é limpo? De novo. Bacana, né? E aqui, perceberam, né? A abertura assistida como eu fiz. E a trava dele é uma trava liner lock. Liner lock. Não tem nenhuma ranhura na trava. Ela é reta, ó. Tá? Então você vai estar aí colocando o dedo. Puxando ela pra baixo. E você já viu que a lâmina cai. Quando a lâmina cai assim, galera. Significa que ela não tem mola nenhuma. Este canivete não possui mola. Observe. Viu? Como ele cai. Então ele é suave. Tanto pra abrir. Quanto pra fechar, ó. Você consegue fazer esses dois movimentos. Com apenas uma das mãos. Tiago, gostei demais desse canivete. Por ele ser fininho e tal. Sim, é o que bem mais chama a atenção dele. Além também da sua lâmina. Que tem este formato. Um formato tantô. Olha só que bacana. Eu vou chegar aqui de perto. E que vocês vão conseguir reparar. Olha a ponta. Só achei uma coisa o seguinte. O único defeito que eu achei deste canivete, tá? É que a ponta dele aqui, ó. Foi feito um desbaste bem grosseiro. Então você consegue reparar. Que eles tentaram fazer aqui pela ponta tantô. Eles fizeram esse desbaste. E foi a única coisa que eu achei feia. Mas de resto, olha só que beleza. A largura dele. O tipo de afiação. É uma mini tantô. Como se fosse uma espadinha, né? Muito bacana, ó. Tiago, conte-me mais sobre este canivete. Este canivete aqui, na loja, no caso. Foi na Shopee. Tinha um desconto. Então quando eu usei o cupom de desconto. Ele saiu por R$29,00. Este canivete aqui. Imitação de um bowler. Tá? Vamos ver o seguinte. Que eu sei. Tiago, quero ver o tamanho dele, poxa. Porque vamos ver o tamanho dele. Vou falar tudo pra vocês, galera. O tamanho, o tamanho dele total. O tamanho da lâmina, a espessura. O tamanho dele total é 21,5 cm. Dá uma olhadinha aqui, ó. 21,5 cm. O tamanho da lâmina, 9,5 cm. Espessura da lâmina. Vamos ver agora. 2,6 cm. Por isso que eu gosto do canal, Tiago. Porque você fala todas as coisas que eu quero saber. Vamos ver o peso também. Vamos aferir o peso. O peso dele é 74 gramas. E já avisando aqueles inscritos ou aquelas inscritas que são perfeccionistas. Detalhe. A lâmina dele é bem centralizada, tá? Porque tem gente que tem pavor da lâmina ser meio que pro lado. É bem centralizado. Dá uma olhadinha. Ó. Ok? Não tem nada torto. Bem centralizado. E não possui jogo nem um. Zero jogo, ó. Zero jogo. Por isso que eu gosto de usar essa bancada aqui também de mármore. Porque ela, ó. Eu consigo fazer tudo aqui sem problema nenhum. Só falta a gente saber se ele corta. Olha aí, ó. Então, pra quem tem essa dúvida. Tiago, esse canivete aí eu sempre vi na Shopee. E eu gostaria de saber se ele é bom. Ele é bom, galera. Aqui. Tiago, pra que eu posso estar utilizando esse canivete? Bom, todos esses canivetes, galera, que tem esse tipo de abertura assistida, são canivetes que são para ser abertos com uma mão só. Ou porque você está com uma mão ocupada, certo? Ou para defesa pessoal. Então, é uma coisa rápida que você pode estar utilizando. Tirando do seu bolso, porque ele é fininho, ó. E fazendo a abertura aqui rapidamente. Perfeito para o seu EDC. Abrir cartas, abrir caixas. Tiago, ninguém mais recebe carta. Tiago, recebe sim, senhor. Recebe correspondências, essas coisas. Então, para abrir caixa, cartas, está aqui. Muito interessante. Muito bonito também, por sinal. Então, galera, eu gostaria de mostrar para vocês que é possível você ter canivetinhos bons, lâminas boas, claro, respeitando aqui o limite de cada equipamento. Mas que vocês conseguem ter por um preço acessível. E não perca o próximo vídeo, que com certeza os próximos vídeos que eu vou mostrar esta lâmina aqui, ó. Meus amigos aí, árabes. Olha aqui o desenho arabesco. E olha só essa lâmina aqui. Uma lâmina de carne e ar. Excelente, de aço inox. Olha a espessura. O dorso todo mosqueado. Preso por pinos. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre este canivete. E ele é muito fácil de adquirir. E também bem baratinho. E não fique triste que acabou. Ai, Tiago, acabou. Ele vai gerar. Não chore, porque vai aparecer aqui dois cards. E é só você clicar em um, que você vai continuar assistindo o canal Febre do Aço. Então, um beijo. Fica com Deus. E óbvio, até a próxima. E óbvio, até a próxima.